O, se liga! Eu tava gravando aqui, eu tava procurando algum jogo pra gravar, tipo, que fosse de flash, assim, porque o flash vai acabar logo e eu queria já, né, dar uma boa despedida pra ele, né, gravar todos os jogos de flash possíveis no meu canal. Então eu encontrei esse jogo aqui, Flipmaster, e daí eu tava jogando um jogo que cê tem uma cama elástica, deixa eu abrir uma aba nova aqui pra mostrar como é que ele é. Eu vou mostrar, espero que não ferre essa outra aqui Porque eu vou mostrar o que eu consegui fazer nesse jogo Se eu conseguir fazer de novo aqui, tá tranquilo Miniclip, vamos ver jogos idiotas Aqui do miniclip, vai Eu acho que não é de flash, porque ele não pediu pra eu abrir o flash aqui Deve ser, sei lá, de unit talvez Porque é 3D, mano O flash, ah não, tá permitido, eu acho que é de flash mesmo Cara, começa essa música bosta Não vou colocar fone de ouvido, tá de boa Vou só abaixar o som aqui Tem esse cara na câmera lá, acho que eu posso girar Posso cair de cabeça, tá ligado Ó, não Tem que landear Eu tenho que cair retinho, se ligou Agora, por que que saiu aquele negócio ali Eu não entendi As coisas do lado Porque na outra instância ali do jogo Nossa, velho, esse cara é muito ruim, coitado Olha isso Só que daí se eu coisar Ah, me salva, me salva, não tem moeda É, se eu Coisar pro lado, eu posso ir pros lados aqui Se ligou? Nossa senhora Subi no telhado Olha o que eu fiz no outro, mano Continuar o jogo Eu me prendi aqui no Nas amarras da sociedade aqui Cara, e mesmo se eu puxar a perna Eu continuo preso Olha isso, velho Eu não consigo sair daqui O cara tá preso Puta que pariu, o que que eu fiz aqui? Continuar o game Vai, se solta, mano Se solta Uh Nossa, ele bateu o carro e continua vivo Cara, eu vou andar Mano, eu vou andar Eu vou andar com esse... Não, volta pra lá, mano Eu queria andar até o final do cenário pra ver Isso... Cara, entra aqui Isso, entra aí Ai, merda Enfim, o jogo é isso, mano Bem ruim, né? Bem mal feito mesmo Ok Tô dentro Tô dentro ainda Bate a cabeça Estou meio no si Eu não sei se eu posso comprar alguma coisa aqui Aqui, ó Uhul Uhul Game over Bem bosta, né? O que é isso aqui? Coin Magnet Eu só tenho nove moedas? Como, velho? Como eu sou tão ruim? Ah, acho que eu tenho que pegar as moedas enquanto eu tô no jogo aqui, né? Ou cada flip que eu dou Pega uma moeda Ó, tem uma moeda ali Caralho, man É isso que tá na moda com a criançada hoje em dia, né? Beleza Ai, mano Que bosta de jogo Deixa eu entrar no meu clipe lá pra ver O que mais a gente tem por aí? Jap Isle Oito Ball Pool Tanque Online É tipo World of Tanks de pobre aí, velho Dead Zed Mano, só tem jogo de babaca aqui, hein? Quebra-cabeça Agario Coloroid O que é Coloroid? Quebra-cabeça Não quero quebra-cabeça Sports Será que tem assim os mais jogados? Mais da hora, tá ligado? Mais coisas legais Baixar jogos Jogos website grátis Blog Miniclip 3D Jogos quentes Vamos entrar aqui nos jogos quentes Que vai queimar meu computer, meu Esse kart smash Pubbed Porra, dá pra jogar Pubbed aqui Mas Pubbed não tem que pagar, velho? Eu tenho na Steam pra quê? Pra que eu gastei 60 reais? Lord's Isle Happy Wheels Mano, outro jogo de Flip Diving Cara, esse aqui é de mergulho Você tem que rodar pra mergulhar Não é de cama elástica Acho que deve ser a mesma coisa, velho Os caras devem ter usado o mesmo boneco aí Vamos ver Vou jogar todos os jogos dessa série Flip Será que eu tenho que fazer um mergulho da hora? É isso? Cuidado É, o mesmo jogo, velho Exatamente o mesmo jogo Até os menus são iguais Cuidado O jogo a seguir Mostra o Stunts, né? É Eu não sei Como é que é Stunts em português? Stunt Português Manobras? Façanhas Manobras que são Feitas por profissionais E Mergulhadores De colinas Não tente recriar em casa Tá bom, eu não ia tentar, velho É o mesmo carinha, velho Pressione para Agora Solta Caí Caí com o pé na água Ah, eu posso mudar o meu mergulhador aqui Businessman Big Davis Cara, vai fazer um belo do Splash Tem o Bodybuilder O Bambam Tem a menina Tá, tem o do Patinho Ah, né Deu ter que baixar na App Store Nem a pau Foda-se esse jogo Isso De barriga Será que eu tenho que cair de cabeça? Ah, se eu fizer assim eu caio de cabeça Merda Que gira Ah Cai de cabeça Levemente Nossa senhora Deu bosta Foi bom Foi bom Ok, ok Eu vou subindo, mano Quanto mais der Certo der Mais eu subo aqui Ai De costas Tem que começar do zero Tá bom, esse aqui é mais divertido Do que o da cama elástica Viu Falar isso Vem que flop Tá brincando comigo Como é que eu vou saber Quando é pra largar, velho Esse aí foi Inacreditável Como eu sou ruim Nesse jogo Por isso que é Unbelievable Uh Ok Que ok Isso, tá louco Foi o meu melhor salto até agora Perfeito Nossa, velho Onde o cara tá já Pega aí, gente Pega o negócio Que? E eu ainda bati no cone, velho Girei Entrou Perfeito na água Pulou Girou Bateu de barriga Não, eu quero conseguir mais alto Ele vai conseguir Vai começar aí em avião Será, mano? Tem que parar de clicar com o mouse Pra passar as coisas Eita Pula Gira Ai, bati com as costas Mano, é impossível É impossível de você Mano, o que é isso aqui? Spin Não tem moeda É impossível de você acertar exatamente o negócio Essa caixa aqui Peguei uma caixa Abra ela quando o jogo terminar Exposta Desgraça Cinco reais na caixa Nossa, que barulho de merda, hein Gira Oh, esse foi bom mesmo, hein Não ia falar nada Entrou Achei que ia ser de barriga Cara, é impossível de prever como que vai ser aqui Esse foi irado Ai, fiz merda Também foi maneiro esse Ué, round 2? Ai, eu achei que ia começar a entrar no avião, alguma coisa Pulou 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 Entrou Ah, você conseguiu um novo recorde Foda-se, eu não quero jogar esse jogo Stop Trump O que é isso? Soccer Physics Gostei também da ideia Gostei da ideia de parar o Trump e de brincar com física no futebol Cara, eu lembro de uns jogos assim que você tinha que matar Era o Bush, tá ligado? Se era o Bush, você tinha que ir matando a galera Assim, tinha que se proteger Tem do Obama também Obama Defense Você é com a metralhadora e achava engraçadão, velho Porque na minha época era o Bush, né Que tava na presidência Não era o Obama Na minha época de ensino fundamental Será que não vai carregar esse jogo? O Trump baniu? Pode ser, viu? O jogo banido pelo David Trump É, deu merlin aí Não tá funcionando Unit Esse aqui não vai terminar não Porque é de Unit World Soccer Physics Ele não é de Flash Track, eu jogo ele? Vamos de Brasil? Vamos do quê? Senegal? O que é isso? Uruguai Arábia Saudita Óbvio, né, mano? Por que não? Jogar O que eu tenho que fazer aqui? E aí? Como é que eu mexo os bichos? Pô, legal, hein, esse jogo Chute Hã? Chute com... Ah, tá, 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 tá Saquei É só isso, eu vou pulando Gol Sem querer, mano Marquei gol Pula Pula Mano, é ruim esse zagueiro, hein Nada a ver Nossa Eu mandei muito aqui Isso vai Gol também Mano, a Arábia Saudita tá debulhando Putz Foi embora a bola Isolada Não, não Será que a bola sempre vai... Pra quem tá na frente? Chutou Isolada? Não Nossa, derrubei o cara pra caralho, hein Tranquilo Tá tranquilo Ó, de cabeça, hein Nossa, esse foi lindíssimo, esse gol É quanto, velho? Vai a 5? O que que é? Gol, mais um 4x1 nesse jogaço Não Vai entrar na nossa Cara, mas não tem... Isso não é um jogo jogável Mais um que eu perco Derruba os caras, velho Já tá 3x4 Eles tão virando isso Ih, vai entrar o deles Você ganhou... É 5 Continuar No torneio aqui Agora com uma bolinha de tênis Ah, é brincadeira, né? Pô, legal a ideia Péssimo gameplay Mas legal a ideia Isolado Ah, voltou a bola normal Chutou Ih, esse é meu Esse é meu, hein Nossa, o cara entrou no gol ainda Ai, de cabeça Mano, devia valer 2 O cara foi se arrastando igual uma... Eslesma Nossa senhora, hein Levanta o pé, juvenal Juvenil Levanta... Mano Vai Vai, barbicha Chuta essa boleta Boa boleta Isso, passou por cima Fora Tá bom, tá bom Pê Chutei Chutou Chutou O cara fala isso no FIFA Chutou Não Desgraça Os caras fizeram gol Ih, burros demais, hein Só eu começo agora, não? Não 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 Como é que eu volto, man? Isso foi muito sem querer da parte deles Isso foi muito sem querer da minha parte também, velho Epa Epa Saiu A gente vai perder ponto quando sai assim Uou Nossa Esse era pra ser bonito, hein Mas eu tenho fé e tenho esperança Essa bola vai rodar Yeah Consegui Vamos, Lashk Nossa senhora Não, calma que foi Foi muito merda isso Ok 3x3 Bola de futebol americano Coitados, cara Já chutei pra fora, já era Tem que devagarzinho aqui, ó Chuta Não, não, não 4x4 Merda Cara, porque pra eles parece tão mais fácil, hein Não, mano Vai pra frente nisso Acho que eu queimei minha língua Os caras vão fazer gol sozinho Gol Gol contra Piaço, velho Começou Por que meu time mudou? Tem um cara punk agora Merda, os caras são muito bons É o Senegal isso? Não Nossa Esse aqui foi lindo Tem que concordar comigo Bola de boliche Você tá louco, velho? Como é que eu vou chutar uma bola de boliche? Vai Sai Sai do meu gol, caralho Nossa Que defesa Que defesa, meus amigos Foi gol contra Me dei um cavalo de power É, quando é assim não tem nem como voltar, né Puta que pariu, escorreguei na bola É, é isso, velho Eu tenho que esperar os caras chutar Pra eu tomar mais um gol Foi demais Chuta aí, vai Vai, faça um gol contra É isso Eu tenho que ficar parado Quanto mais eu me mexo Mais difícil Fico Golaço Golaço 3x4 acho que eu vou virar, hein Se os caras não soltar uma por cima Eles vão se fazer gol Os caras mesmo vão se fazer gol Olha aí Tem nem como Vai, mano Foi embora a bola, mano Passou Olha o gol Olha o gol Ah Deu Merlin Saiu por cima Bola de bolicha eu gosto, hein Eu gosto porque eu chuto ela pra longe logo Foda-se Nossa, que trouxas, velho Olha o gol contra Cara, é muito mais fácil Os caras fazerem gol contra Do que eu fazer Gol não contra Ih, foi 4x4 Mano, tá foda aqui a situação, hein Vou deixar eles encostarem nessa bola Porque eu não tenho Ganhei Eu não tinha condição não De pegar a tela Se eu pulasse eu ia bater nela Eu ia correr pra trás Cara, semifinal agora Não vou tocar nessa bola aí Deixa os inglês vim Australiano Sei lá que por que é Esse país aí Acho que é australiano Isso Faz gol contra mesmo, Austrália Burro pra caralho Mano, não toque em mim Pelo amor de Deus, velho Vai lá pegar a bola Gol Gol da Aurábia Sauditas Uh Ó, 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 ó Ó, tá fácil essa, hein Mano, tô ficando muito bom nesse jogo Isso aí passou longe Passou longe Cara, tenho anos de experiência Jogando artilheiro na escola Passou E eu isolava bastante também, inclusive Porra é essa? Bola de vôlei? Tem uma bola de vôlei no jogo Fiz gol de qualquer forma 3x0 Eu descobri como faz pra ganhar esse jogo De forma perfeita Boa, boa É isso Quando o cara chega muito perto Só mando pra longe Que? Que? Não foi Chutou Ai, merda Tá, eles mereceram essa Não daram, jogaram bem Isso Vai fazer gol contra Pum Pum Nossa senhora Coitado E aí? Para de chutar meu amigo Ó o gol contra Ó o gol contra Não tem nem o que fazer mais Faz que eu chuto o cara pra trás Pra ele pegar a própria bola ali Tchau Nossa, essa bola é muito leve Pum Nossa, olha o tamanho do gol, velho Fechou Você ganhou Final Contra Que que é isso? Polônia, velho Eu chuto que seja Polônia Já era É? Não sei Bandeira da Polônia É isso mesmo E os caras ainda não conseguiram fazer nada Mesmo eu indo ver a bandeira da Polônia Nossa senhora Ainda fizeram gol contra Nossa Coitados Poim Arábia Saudita é muito boa Não tem como ganhar Poim Uh Por cima, hein Por cima Amizade Olha a amizade Foi Gol final Não, só pra não ficar feio 5x0, né Essa bola é chata Essa bola eu não gosto Poim Foi gol Foi gol meu Já era Campeão mundial Do Fute Fute Pula Fute Pimbas Cata Pimbas Beleza É isso então, mano Dá pra controlar Tipo, dois players Eu conseguiria Coisa melhor, ó Ah, um jogador é aqui Outro é aqui Saquei Mas eu não vou fazer isso Porque esse vídeo vai ficando por aqui Já deu pra ver um monte de jogo ruim Será que eu faço mais um? Vamos aí, tô fazendo nada mesmo Tchau 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 Tchau